É mais que o YouTube vagabundo Vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Eu sei que é difícil entender, mas vou conceder um papo a você A cachorrada pode interromper, mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder, fico de áudio ou de xd Pode ligar que eu não vou atender, só vai acender o fogo de cd Eu não me apego e invadia, também não ligo para a moldomia Nem quero luxo na minha estadia, só um futuro pra minha família Se ficar, vai ficar pro prazer, se for embora eu vou entender A gente de rio só quero dizer, tem baras na fila melhor que você Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas A ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vai ser para as notas Eu sei que é difícil entender, mas vou conceder um papo a você A cachorrada pode interromper, mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder, se to de áudio ou de xD Pode ligar que eu não vou atender, só vai acender o fogo de CD Eu não me apego e invadia, também não ligo para a moldomia Nem quero luxo na minha estadia, só um futuro pra minha família Se ficar, vai ficar pro prazer, se for embora eu vou entender Mas antes de rio só quero dizer, tem baras na fila melhor que você Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas A ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas 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 Vai ser para as notas